O Coixão já passou uma semana desde o regresso, desde de voltares a uma casa que conheces bem. Como é que têm sido estes primeiros dias? Satisfeito mesmo por voltar? Sim, sem dúvida. Não estava aqui se não fosse assim. Muito satisfeito por voltar, muito orgulhoso, uma satisfação enorme. Estes dias têm sido, como devem calcular, cansativos, mas são dias que fazem parte e que são importantes para uma longa temporada e esperemos que uma temporada de sucesso. O que é que mudou nestes 5 anos? Que académica é que encontraste? A meu ver não mudou muita coisa. As pessoas são praticamente as mesmas, um bocadinho mais velhas. O que eu encontrei até agora foi mais ou menos aquilo que eu, entre aspas, deixei cá. Competência, eficiência, simpatia, pessoas a querer trabalhar, a querer ajudar o clube. E quando assim é, tem tudo para funcionar bem. Tu há 5 anos, pergunto-te, há 5 anos quando saíste para o Porto, as coisas não decorreram bem por causa das lesões, não vale a pena estar a esconder. Não pensarias voltar tão cedo à académica? Estás com 29 anos, quer dizer, ainda tens muito para dar. Não estaria por certo nos teus horizontes voltar à académica tão cedo? A gente, o futebol é sempre um bocado, a gente nunca sabe ao certo onde vamos jogar ou para onde é que vamos. É imprevisível. É um bocado imprevisível, até porque o mercado abre de 6 em 6 meses. Então tudo pode mudar de 6 em 6 meses, embora para nenhum jogador é fácil. Nenhum jogador quer mudar de 6 em 6 meses e eu não fujo à regra. É óbvio que a partir do momento em que fui para o Porto, não pensaria voltar tão rápido, ou se calhar não voltar. Mas também a partir do momento em que aconteceu o que aconteceu e as coisas não andaram tão bem para a frente, quando a porta da académica se abriu eu não hesitei. Em uma só voz, portanto, a académica tem dito que o único objetivo desta época é a permanência. Aquilo que têm visto nestes primeiros dias apontam para isso ou há mais qualidade neste plantel? Sim, sem dúvida que há qualidade. Há qualidade e acho que os reforços também vieram adicionar alguma qualidade, não só quantidade. Claro que o objetivo será sempre a manutenção, porque o ano passado conseguimos, no fim, uma época bastante sofrida e o objetivo este ano é ser totalmente diferente, é conseguirmos os pontos necessários para garantir o principal objetivo, que é a manutenção, sem dúvida alguma, manter o clube no primeiro nível, no primeiro escalão do futebol português. Depois, óbvio que se conseguirmos isso o mais rapidamente possível e da melhor maneira possível, há mais pontos a conquistar e a gente vai atrás deles. Se houver muitos pontos e que nos permitam chegar a um lugar mais respeitável na tabela, vamos com certeza lutar por eles. Há cinco anos, sexta há pouco não mudou em termos da estrutura, em termos das pessoas, mas em termos do plantel julgo que não tens aqui ninguém nessa altura. Só o staff. Isso não é um pouco estranho, não? Qual é o futebol? Para quem anda no futebol não é assim muito estranho, porque as equipas mudam muito. Mudam muito e então equipas medianas do futebol português mudam bastante todos os anos. Até algumas grandes do futebol português mudam. Lembro do Porto ano passado, alguns 15 jogadores novos, o que não é normal. Mas é óbvio que não é tão estranho não encontrar ninguém do meu tempo assim de jogadores, mas a maior parte do plantel eu conheço. Ou porque jogámos juntos noutros clubes, ou porque nos encontramos na seleção, por aí fora. Podemos dizer que, corrige-me se eu estiver enganado, a tua grande época, a última grande época foi aqui na Academia. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um pouco repetir isso que fizeste aqui. Sim, ao melhor. Voltar a uma casa onde foste feliz para repetir o que fizeste. Exatamente, voltar a uma casa onde fui feliz, em que recebi muita coisa boa, em que foi uma época muito positiva para mim, e acho que para o clube também, que chegou ao final da época e também teve uma venda importante. Para mim também foi muito bom, o que me permitiu uma transferência para o Futebol Clube do Porto. Agora, é óbvio que esses são fatores a ter em conta e são fatores positivos. Uma das novidades aqui, em relação a cinco anos atrás, é o treinador. Como é que tem sido para Ivar com o Jévi Térgio? Tem sido agradável. É uma pessoa muito aberta, muito frontal, muito amiga dos jogadores. Isso surpreendeu-me bastante. Portanto, há treinadores que são totalmente diferentes, têm uma postura diferente, cada um tem a sua postura. Mas aqui, a postura do míster, a mim surpreendeu-me bastante porque é muito próximo, é muito próximo dos jogadores, muito simpático, muito prestável. E isso é sempre bom para criar uma relação, não só de amizade, mas uma relação de profissionalismo sério. E é óbvio que, quando assim é, nós jogadores queremos dar tudo por ele. E vamos dar tudo por ele. Passada a académica, grande parte da segunda volta, nomeadamente com o entrador José Viterbo, o lateral esquerdo foi novamente um lateral direito de raiz, que é o Alem. Este ano estás tu, ou fora e continua, o próprio Macon não está lesionado. O teu objetivo é, claramente, agarrar esse lugar? O meu objetivo é chegar e demonstrar ao treinador que sou uma opção válida e a primeira opção. Esse é o meu objetivo, é chegar, ajudar, tentar sempre os objetivos do clube primeiro, e depois os meus pessoais, que é jogar o máximo tempo e o máximo de vezes possível. É possível, com tão pouco tempo, perceber a ideia do treinador da académica de jogo? Qual é essa ideia? Sim, sim, sim. Esta é uma pergunta que é melhor fazer a ele, a ideia de jogo, porque, pronto, como vocês sabem, estamos de estágio e os treinos não são à porta aberta, e isso é uma pergunta para ele. Mas é fácil perceber um modelo de jogo, até porque é uma pessoa, como eu disse, muito aberta, diz exatamente aquilo que quer que seja feito e nós também não somos os jogadores que caímos aqui de paraquedas, já temos alguns anos disto e é fácil perceber exatamente aquilo que ele quer. E aí E aí E aí E aí E aí